Olá, bom dia. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Daqui a pouco o presidente Michel Temer vai receber o presidente do governo da Espanha no Palácio do Planalto. Vamos então até lá saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Oi, João. Oi, Renata. Exatamente. Olha só, o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, ele tem uma série de compromissos aqui no Brasil ao longo do dia de hoje e também nesta terça-feira. Daqui a pouquinho, Renata, o presidente do governo, Mariano Rajoy, ele vai ser recebido aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer em uma cerimônia oficial de recepção. Os dois vão ter, então, um encontro bilateral de trabalho seguido de um encontro ampliado, uma reunião ampliada de trabalho que vai ter também a participação de empresários dos dois países. Na sequência, os dois líderes assinam acordos e atos de cooperação, inclusive, e também concedem uma declaração à imprensa. Também está previsto um almoço em homenagem ao presidente do governo espanhol oferecido por Michel Temer, que vai acontecer lá no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, também aqui em Brasília. Renata, olha só, essa é a primeira visita de um chefe do governo espanhol ao Brasil em nove anos. E um dos objetivos dessa visita, Renata, é, além de ampliar os laços entre as duas nações e a cooperação também, um dos objetivos é, justamente, promover oportunidades de negócios, oportunidades comerciais e de investimentos entre os dois países. Isso, justamente, afirmou o presidente Michel Temer em uma entrevista concedida a uma agência de notícias lá da Espanha. Segundo o presidente Temer, a colaboração entre os dois países se traduz em uma oportunidade de crescimento e o objetivo do governo brasileiro, segundo afirmou o presidente Michel Temer, é tirar o país da recessão econômica. O Mariano Rajoy, o presidente do governo espanhol, ele também tem uma série de outros compromissos aqui no Brasil, inclusive, lá em São Paulo, ele participa de dois encontros empresariais com empresários e investidores dos dois países. A gente lembra que a Espanha é o segundo país que mais investe no Brasil. Só no ano passado, os investimentos estrangeiros da Espanha foram da ordem de 64 bilhões de dólares, isso só em 2016. A expectativa também é que os dois líderes reforcem aí um acordo, reforcem o compromisso para avançar nas negociações para o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Vamos ver agora mais detalhes sobre as relações entre o Brasil e a Espanha num vídeo produzido pelo portal do Palácio do Planalto. Vamos ver. É muito dinheiro, mas nós queremos mais, nós queremos incrementar esse fluxo de investimentos. Inclusive, com a participação de pequenas e médias empresas cuja presença na economia espanhola é muito importante. Vamos assinar instrumentos de cooperação, por exemplo, entre as nossas academias diplomáticas, de cooperação na área de infraestrutura e transporte e instrumentos de trocas, de intercâmbio de boas práticas entre instituições de ciência, tecnologia e inovação brasileiras e espanholas. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da chegada do presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, ao Palácio do Planalto. Daqui a pouco ele vai ser recebido pelo presidente Michel Temer. Outras notícias nos nossos boletins de hora em hora e também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.